Bom dia, amados filhos e filhas, espalhados no Brasil inteiro e fora do Brasil. Começar o dia em oração é dizer, Senhor, o dia de hoje está em Tuas mãos. Então escuta a nossa prece, ilumina a nossa mente, faz Teu povo melhor, mais humano. Vamos rezar, começando o dia do jeito que tem que ser. Senhor, como Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela noite que passou e pelo dia que começa. O despertar deste dia, Senhor, é renovação da vida, explosão das maravilhas da criação. Senhor, ao despertar nesta manhã, eu me coloco nas Tuas mãos e me abandono inteiramente em Tua bondade. Me abandono, Senhor, e me ofereço em fazer a Tua vontade durante todo este dia. Meu Pai, nesta manhã, eu me abandono em Ti. Faz de mim, Pai, o que quiseres. Por tudo que fizeres de mim, eu Te agradeço. Estou disposto a tudo, aceito tudo, contanto que Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas. Nada desejo mais, meu Deus, que estar nas Tuas mãos. Ponho minha alma entre Tuas mãos, entrego-a a Ti, meu Deus, com todo o ardor de meu coração, porque Te amo. E é para mim uma necessidade de amordar-me, entregar-me em Tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque Tu és meu Pai. Pai querido, acompanhai-me neste dia. E nos momentos difíceis, se vier acontecer, que eu me sinta amparado na Tua presença. Pai amado, que o meu coração esteja tão próximo de Ti, que todos os meus gestos, meu agir, meu querer, seja segundo a Tua vontade. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos.